Pois já estou com o meu convidado no estúdio do programa Nessa Casa, falei pra vocês que nós tínhamos convidado especial e trazendo também um assunto bastante interessante. O Moarama estará recebendo Augusto Cury, palestrante, ele estará no anfiteatro da Unipar. E o Anor já vai falar pra vocês a data, tudo certinho, se ele quiser falar o valor também, acho que é bom falar o valor porque as pessoas que querem ir já previnem também, né? E é uma palestra bem interessante, se eu fosse você não perderia. E o Anor é do clube, Rotary Clube de Umarama Catedral, gente, eles que estão trazendo o clube. Anor, é só o clube catedral ou todos os clubes se reuniram? Essa promoção é do Rotary Clube de Umarama Catedral, só do catedral, né? Sim. Agora, a palestra é uma palestra interessante porque o palestrante é uma pessoa respeitada, né? Sim, o palestrante é Augusto Cury. O tema da palestra é como formar mentes brilhantes, né? Pra quem não conhece, Augusto Cury é o escritor de livros mais vendido nas últimas duas décadas no Brasil. Vende livros em 70 países, é médico, psiquiatra, né? Cientista da mente humana. Então, eu vejo que vai agregar muita cultura na nossa região que, infelizmente, é carente disso, né? Pois chega poucas palestras aqui na nossa cidade, chega a cultura, parece que passa pela 323 e vai pra outros lugares. Então, a gente cabeçou esse desafio, né? Que é um palestrante de nome, bem conhecido, né? Temo no mundo. E toda a renda é destinada para os projetos já que vai ser feita na nossa gestão, nesse ano mesmo. Mas ele não está cobrando pra vir aqui ou tá? Sim, ele está cobrando, normal, né? O cachê dele como ele cobra em todas as cidades. Aliás, a gente, você falando em valores, o ingresso é 120 reais. 120. A gente alinhou aí com um custo aí que fica acessível pra nossa cidade, que eu já vi em outras cidades como Maringá, o custo três, até quatro vezes mais do que isso, né? E então a gente alinhou aí com um valor aí pra agregar aí a grande parte da população, pois... Só que todos possam participar, quem tem vontade, né? É, eu vejo que tem algumas empresas me procurando e fechando pacotes, assim, pra funcionário. Ótimo. Eu acho que isso é muito interessante, isso vai agregar muito conhecimento, muita motivação, inspiração pra esses funcionários, né? A partir de diretoria, vendas, pessoas que lidam com pessoas, né? Então isso é muito importante. Tenho visto que bastante empresas aí vai adquirir, estão adquirindo ingressos pra esse objetivo. Eu participei de uma palestra lá no Senac e como você preencher o seu tempo, né? Como ocupar o seu tempo. Então, eu observei que tinha empresários com os seus funcionários, eu achei muito bacana isso. Eu sempre falo que palestra de motivação, essas palestras bacanas, porque hoje o pessoal está passando, assim, pra um momento delicado, né? E se tem alguém que venha trazer algo positivo, gostoso pra você ouvir, que faz bem pra sua cabeça, né? As coisas só tem a melhorar. Então eu acho muito importante, eu fico feliz, já pensou? O Rotary Club Catedral trazendo uma pessoa de nome para uma palestra. Muito bom. Eu não sei porquê, mas acho que eu estou vendo muitos jovens nesse encontro. É, foi o que você falou. Abre um horizonte na cabeça das pessoas. A gente vive num mundo aqui, fechado, aqui em Marama. Pra quem não tem condições de viajar, de visitar outras cidades. Eu, no meu ramo de trabalho, acabo indo muito pra São Paulo, também porque eu morei minha vida inteira lá, tenho parentes lá. Então, toda vez que eu vou pra São Paulo, eu volto com ideias novas. Mesmo indo pra passear. Gostou, você vê renovado, né? Não, mesmo vindo pra passear, porque você vê coisas novas, você absorve notícias novas. Então você vive num mundo bitolado aqui, que não sai. E acaba fazendo sempre as mesmas coisas, né? Eu vi uma palestra uma vez de um médico, ele falou assim, você quer evoluir em alguns detalhes na sua vida? Desligue o seu piloto automático. Repete. O que é seu piloto automático? Você repete. Escreve todo dia no fim do dia o que você fez durante o dia. Você vai repetir todos os dias, né? Então desliga o seu piloto automático e faça algo diferente. E uma palestra dessa vai te agregar muito conhecimento, umas ideias pra quem necessita disso, né? Todos nós necessitamos. Então é muito importante. E fora... É uma inovação. E fora que vai estar ajudando diretamente todos esses projetos que a gente vai realizar na nossa gestão, dessa diretoria, em pró da nossa cidade também. Vocês também. É lógico, acho que todos os clubes, quando tem as promoções, também uma parte vai pro abrigo Tia Lili, né? Porque o abrigo Tia Lili dá bastante despesa. E o rótere que mantém. É assim, todas as entidades é assistida pelo rótere. Hoje o rótere, ele tá mais assim no perfil de realizar projetos sustentáveis, né? Esse é o objetivo hoje do rótere. Projeto sustentável. Deixa um legado, ele é autossustentável, vai atingir um número grande de pessoas. Então essa é a ideia hoje do rótere, né? Os projetos desse perfil. E a vacina pra polio, como é que ficou? Então, aqui em Morama, parece que atingiu aí uns 97%, né? Bom, tá bom. Infelizmente tem algumas cidades aí que não atingiu esse objetivo. E, assim, eu acho que as pessoas perderam o medo, né? Perderam o medo de adoecer e morrer. Não sei o que passa na cabeça desses pais que não levam seus filhos pra vacinar. Não, se fosse ele, tudo bem de ser irresponsável. Agora, ser irresponsável e não levar a criança pra vacina? Ai, gente, eu acho um crime. Realmente é um crime, né? Porque o próprio pai não tem consciência disso, né? E a criança, coitada, ela não vai ter uma criança, né? Então, a responsabilidade toda mesmo é dos pais. Não tem autonomia, né? Não tem autonomia pra isso, não sabe o perigo. Exatamente. Apesar que eu já vejo algumas crianças falando, né? É bom cobrar, né? É, já vi algumas crianças falando que querem ser vacinadas, que é importante. Por quê? Porque hoje as crianças estão muito atuantes. Elas estão também meio ligadas à comunicação, né? Porque hoje até os pequenininhos estão lá com o WhatsApp. Muitos vídeos vêm através do WhatsApp. Eu recebi vários. Então, com certeza, vocês também receberam. E quando vocês recebem esses vídeos, dê importância. Porque se você não está preocupado com a vacina, porque você é adulto, mas lembre que você tem sua filhinha, o seu filhinho, ou a vovó também tem que ser responsável, né? Pros netinhos e fazer lembrar os filhos, ó, tem vacina. Vamos levar as crianças. Eu fiz isso com minha filhinha, ouviu? Ó, tem vacina. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser negligentes a uma situação tão importante quanto essa. porque eu acho que nem uma mãe, nem um pai gostaria de ver o filho, né? Numa cadeira de rodas e assim por diante. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar, vamos prestar mais atenção dos seus filhos, a saúde dos seus filhos. Muitas doenças novas estão aparecendo, né? Então, todo cuidado é pouco. Eu sempre falo, o cuidado é importante. É, tudo faz parte do que nós temos de menos nesse país, né? É saúde, cultura, né? E aprendizado, né? Então, assim, tudo que a gente tem que absorver é importante, como essa palestra agora, nesse momento, para a nossa cidade. Inclusive, eu conversei com os principais psiquiatras aqui da nossa cidade, né? Eu fui nas clínicas deles falar sobre a palestra. Todos eles ficaram felizes, as psicólogas da cidade, ficaram muito contentes de ter o Augusto Cury aqui como palestrante. Todos eles falaram, nossa, que muito bom, vai ser muito importante, muita informação para absorver para todos, né? Então, os profissionais todos indicaram. Bom, quando será essa palestra? Dia 27 do 10, opa, 27 do 9, já é esse mês. O mês já virou e eu não virei ainda. 27 do 9, no Teatro da Unipar, aproximadamente 19, 19 e 30, né? Para quem é de fora da cidade, que de repente estiver assistindo o seu programa, e não tiver condições de vir aqui na cidade e comprar o ingresso, pode ligar no 3055-2455. Pode me procurar, a Nor, meu nome, e aí eu vou viabilizar esse contato, vou reservar o ingresso para vocês, a gente conversa por telefone, e é possível, eu estou fazendo dessa forma para quem é de fora. Então, estou tendo procura de Toledo, Cianorte, Palotina, Autônia, Goiêre, essas cidades vizinhas aí, a gente tem feito bastante propaganda em cima da palestra, né? Então, muita gente de fora está ligando, a gente está reservando os ingressos de uma forma direta. O Teatro da Unipar comporta quantas pessoas, mais ou menos? É, 900 pessoas. E vocês estão esperando as 900 pessoas? Sim, foi feito 900 ingressos, nem 901, para não ficar um em pé. É 900 pessoas sentadas. Vai ser uma noite memorável, inesquecível, com certeza, né? Com certeza, vamos estar lá, preparados para recepcionar todos, e com certeza vai ser inesquecível, é um marco aí para a Umarama e região. E para o clube também, né? Bastante, vamos falar assim, o clube é audacioso mesmo. Tem que fazer isso, gente. Se você não fizer, quem vai fazer? Se você não fizer a diferença, quem vai fazer? É, com certeza, a gente tem que fazer diferença, né? É uma frase que eu ouvi numa palestra, ele... O palestrante falou assim, né? Nós podemos fazer mais do que isso, né? Então, vamos tentar, né? Sempre tentar fazer o melhor e mais do que isso, né? O lema dessa gestão, desse ano do Rotary, é seja a inspiração. Então, é isso que nós estamos buscando. Tá certo. Além de você, do telefone que você deixou aí no ar, tem algum lugar, um outro lugar que encontre-se também os ingressos? Ah, sim. É que é muito importante. Os ingressos, eles estão sendo... estão disponíveis na rede Droga Luz. A Droga Luz fica ali na Paraná com a... com essa aqui, né? A Pernambuco? É, Paraná com a... Pernambuco, né? A Droga Luz. Na Padaria Real Gourmet, também, tem ingresso disponível. E na loja em frente ao Bosque do Índio, chamada Luminarte, também, lá tem disponível. Que é a empresa dele. Ele é empresário e... uma loja muito bonita. Uma loja que faz... uma loja que faz bem pros meus olhos. É sério. Lá tem tudo que uma mulher gosta. É sério. É linda. Linda, linda. Um dia ele estará dentro do programa pra mim poder exibir todas essas coisas lindas que faz um bem danado. E sempre com novidades. Eu passo lá, eu fico olhando pro final de semana, eu passo só pra ver a vitrine. É... Abajores diferentes, luminárias diferentes. Sempre tem novidade, assim... Você nem faz ideia. Fala assim, nossa, quantos modelos... Tem que sempre inovar, né? Porque não você fica na mesmice... É verdade. O mercado hoje é competitivo. Acho que tudo da vida, né? Todos têm essa competição, né? O mercado globalizado dessa forma. A gente tem que ir inovando, inovando, senão você fica pra trás. Em todas as áreas, hoje em dia, é assim... Dormiu... no ponto, acabou. Cuxilou, Caximbucay. É... Verdade. Então vamos cuidar, né, gente? Mas eu quero te agradecer carinhosamente por você ter vindo aqui no Estúdio Programa Nossa Casa pela primeira vez. Sempre que precisar, o Programa Nossa Casa está disponível para o rótere, não só para o catedral, mas sim para todos os outros clubes. É só me ligar e agendar e vir aí dar seu recado também. Muito obrigada. Obrigado a você. Sempre vejo você aí enganjada nos projetos do rótere, das reuniões, das promoções. Sempre. Vejo que você trabalha aí muito, que nem muito rotariano. Então, assim, com certeza todos lá gostam de você. Obrigada. Sabe da importância que você tem, da importância que você dá para o nosso trabalho, né? Que somos praticamente todos, nós somos voluntários em cima dessas campanhas. Que alguém tem que fazer. Verdade. E o rótere está aqui para isso. E vejamos que você, da imprensa, é uma pessoa que dá muita força mesmo. Então, assim, de coração a gente está muito agradecido. Muito obrigada, que Deus o abençoe e sucesso na nossa palestra. É isso aí, gente. Esperamos todos vocês lá. É isso aí. Vamos lotar aquele anfiteatro lá da Unipar, né? Novecentos lugares. Eu vou para o Apoio Cultural? Eu volto já já, porque nós temos uma culinária deliciosa, como sempre, né? Vocês estão aí esperando. Eu quero mandar meu beijo, meu abraço e ir para a Cianorte. Todos os dias nós temos aí pessoas novas participando do programa Nossa Casa via WhatsApp. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Mensagens tão carinhosas, né? Porque hoje nós entramos muito bem em Cianorte. Um beijo grande para vocês. Que Deus o abençoe. E todos os municípios onde chega a TV Caioá, que são muitos. É de Campo Morão e um pouquinho de Maringá. E breve nós estaremos totalmente dentro de Maringá. Né? Se Deus quiser, ai de querer. Né, Tatu? Beijo grande para vocês. Eu vou para o Apoio e volto já na minha cozinha.